Começou a Femagre, uma das maiores feiras da cafeicultura do setor. Conta as novidades para o pessoal. Pois é, Paulo, 22ª edição do Femagre. Os produtores rurais esperam 30 mil pessoas, 30 mil visitantes, passarem pelo local durante os três dias da feira, que começou ontem, com um crescimento de 40% em relação ao ano de 2021. Paulo, o evento acontece das 8h às 16h, e vai até a sexta-feira agora, no espaço Avenida Vereador Nelson Elias, lá em Guaxupé. A entrada é gratuita e com credenciamento na recepção. Os produtores rurais vão ter acesso a diversas máquinas ali, dos produtores, dos colaboradores ali, que estão, dos parceiros do evento, juntamente, Paulo, também com muitas novidades, com marcas, estandes. E outra coisa, Paulo, muito importante, é a empregabilidade que vai gerar nesses três dias de feiras. 4, 526 empregos direto e indireto são esperados também para esse evento, Paulo. Que bacana, João. É muito importante essas feiras, isso movimenta muito a cidade, movimenta toda a região, já que o nosso estado é o maior produtor de café. É o que eu sempre falo, se Minas Gerais fosse um país, o Minas Gerais seria o maior produtor de café do mundo, né, João? Com certeza. E sem contar que nessas feiras também o produtor tem acesso a novidades, a novos maquinários, implementos... Sustentabilidade, inclusive, que essa feira aqui está batendo da tecla, que é muito importante para o agronegócio também. Com certeza, é uma troca de ideias, de experiências com profissionais da área ali, que vai dar um novo horizonte, uma nova visão para esses cafeicultores poderem seguir aí com a sua atividade. Além do que, eles também podem fazer muitos negócios, né? O principal objetivo da feira é esse, é fazer negócios. Eles podem aí trocar o seu produto, trocar o café por maquinários, por produtos, né? São sempre excelentes oportunidades. Você, cafeicultor aí, ou que conheça, né, algum cafeicultor que está nos acompanhando, fale aí para ele sobre a Femag, quem sabe ele não dá um pulinho ali em Guaxupé. E dá para levar a família inteira, que vai ter espaço kids, salão de beleza para as mulheres e barbearia também para os homens, também praça de alimentação com uma boa comida. Tá certo, João.